Vai conseguindo segurar o Corinthians, mas o timão ainda acredita. Enquanto tem bambu, tem flecha, o Corinthians vai pra cima. Vamos ter um último ato em Itaquera. Escanteio pro Corinthians, é a última bola do jogo. Adson respira fundo, se concentra. Vai mandar a bola na área. Aí vem o levantamento, subiu o Jô, desviou o Roger Guedes! Roger Guedes! Roger Guedes! Um time que a torcida não desiste nunca. Aqui eu tive até o último instante, até o último lance, até o último momento. Vai, Corinthians! Roger Guedes no último lance do jogo, pra dar a vitória último!